Olá, vamos let's dançar, forró, corina, soft, norte, a nossa dança-terapia de quinta-noite. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos.